E aí pessoal, eu sou o Felpudo, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, depois de sua inscrição, depois disso é só você ativar o sininho das notificações pra chegar todos os vídeos pra você, demorou isso aí, pessoal, valeu, vamos lá pro vídeo e bora! Beleza, aqui é o pessoal, eu sou o Felpudo e hoje eu vim mostrar pra vocês todos os maiores inimigos de todos os mobs do Minecraft, aliás, os maiores, mais importantes, mais conhecidos, os que mais você vê no Minecraft, mas se vocês quiserem, é claro, se vocês gostaram bastante desse vídeo, eu posso trazer a parte 2 com o outro outros mobs, porque o Minecraft tem muitos, mas muitos mobs mesmo, e cada mob tem sua preferência, cada mob tem o seu item que ele é mais fraco, e também tem o seu item que ele mais gosta, ou o que ele mais gosta de fazer, beleza? Então se vocês quiserem a parte 2 desse tipo de vídeo assim, tentaram explorar mais a parte dos mobs no Minecraft, lembrando que isso aqui eu tô gravando no Minecraft Pocket Edition, mas serve pra qualquer outro tipo de Minecraft, beleza? No Java, no Xbox, em qualquer outra versão, em qualquer... Minecraft em geral, isso aqui não tem nenhuma lei, beleza? Então isso pode contar pra todo tipo de Minecraft, ok? Então é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os itens que mais destroem com os mobs, os itens que eles são mais fracos, os itens que mais são ruins pra eles, beleza? Então se você quiser aprender cada item que pode matar o seu animal, ou pode matar o mob que você não gosta, aprende e assiste esse vídeo até o final, beleza? Se você quiser a parte 2 desse vídeo, vai tá aqui na descrição ou no cardzinho, porque eu vou fazer sim, porque eu tenho certeza que vai dar certo, e se você não deixa o seu like ainda, dá o like lá, e vamos começar esse vídeo, beleza? Bora! E galera, pra começar aqui, eu coloquei alguns aqui, e eu vou mostrar pra vocês que o Blazer, ele é sensível à água, mano, sim, ele é sensível à água, ele basicamente não gosta de água, então se eu colocar uma água perto dele, ele vai tomar muito dano e vai acabar morrendo, então se eu tirar a água aqui, ó, eu posso... Ai meu Deus, eu não vou dar pra tirar, por causa que ele tá no buraco, então é só isso, é só esperar, e ele está morto, beleza? Sim, o Blazer é fraco à água, então se você não sabia, já deixa o likezão, e agora vamos pros papagaios, porque os papagaios... Na verdade, eu trouxe um vídeo pro papagaios sobre, acho que 10 coisas que você não sabia sobre o papagaios, e se você aprendeu, velho, você sabe que eles são fracos a biscoito, porque biscoito é um modo de envenenar eles, beleza? Então se eu dar biscoito pra ele, eu acabo envenenando eles, e ele infelizmente acaba morrendo, sim. Eu vou deixar um link sobre tudo que você tem que aprender sobre eles aqui na descrição, no cardzinho, pra vocês assistirem, beleza? Porque o vídeo tá muito, mas muito completo, então vocês merecem assistir os vídeos, beleza? Mas eu tivesse muito assistido esse tipo de vídeo, porque é um vídeo muito, muito da hora, e é um vídeo legal que vocês precisam aprender, ok? Seguinte, vamos ali aqui pras abelhas, porque eu também trouxe um vídeo sobre curiosidade de abelhas, aliás, o canal é cheio de curiosidades, beleza? Então se você não conhece nada sobre o Minecraft, sobre os novos mobs, sobre as novas atualizações, você precisa, precisa fazer o quê? Se inscrever no canal e acompanhar sempre mais vídeos que eu tô sempre postando, ok? Seguinte, a abelha, ela é fraca contra a água e contra a Wither, beleza? Eu acho que ela não vai funcionar com isso aqui, então eu vou ter que pegar um balde, beleza? Pegar um balde de água aqui, e ela não vai funcionar com essa, com essa água aqui, eu acho, deixa eu ver se ela vai funcionar, deixa eu tocar aqui, ó. É, ela não vai funcionar, ela funciona realmente só na água, na água, beleza? Então eu vou colocar aqui, ela, deixa eu colocar, como que eu vou colocar aqui, eu não sei, calma, a Wither, a Wither Plant, eu tenho que colocar ali embaixo, então eu tenho que colocar meio que uma... Opa, aqui? Aqui, eu tenho que colocar meio que uma terra aqui, ó, pra me implantar a Wither, pra vocês verem que ela toma dano mesmo. Olha lá, plantei ali, e ela vai começar a ficar envenenada pela Wither, e se eu tirar mesmo assim, ela vai tomar dano. Isso funciona também com o Player, beleza? O Player, ele não gosta da Wither Plant, então a Wither, ela meio que é exatamente isso, ela dá um dano em você e te dá um veneno que você pode superar, mas se eu tirar, ela consegue viver. Então se eu colocar aqui de volta, ela vai tomar dano, mas se eu tirar, ela vai sobreviver de boa, porque ela é só um efeito quando ela estiver perto de você mesmo. Então eu vou colocar aqui a água perto da... Desculpa, da abelhinha, e vou ver o dano que ela toma. Ai, meu Deus, calma aí, deixa eu ver ela tomando dano. A água tá bugada, eu acho que ela não tá... Ela conseguiu sair, meu Deus. Enfim, ela é fraca contra a água e contra a Wither Plant, beleza? Então se você tiver no seu brincar, que você vê que ela tá dentro da água, você vai correr pra água, porque ela é... Ela não gosta de água. E galera, o Wither, na verdade, ele é fraco contra a poção de cura, assim, ele é tipo um esqueleto, então ele é meio que morto, Então ele não gosta de coisas que te animam pra vida, então se eu atacar aqui uma poção de cura, vocês vão ver que eles tomam um dano muito grande, ó. O Wither tá tomando dano. Isso é estranho, né, porque o Wither, ele é o esqueleto, mas ele não gosta de poções de cura, então se você tentar curar ele aqui, eu acabei matando ele. E é isso, basicamente ele vai morrer e você vai conseguir o item que ele vai dropar pra vocês. O esqueleto, velho, ele é fraco contra o sol, você sabe disso muito bem. E o zumbi também é fraco contra o sol, os dois são a mesma coisa, Porque eles são basicamente o mesmo mob no Minecraft. Se você não sabe, eles têm a mesma entidade, o mesmo tamanho de corpos e tal, então eles basicamente são os mesmos mobs dentro do jogo. Então bora aqui pro Creeper, velho. O Creeper, pra quem não sabe, ele é fraco a gatos, porque o gato normalmente assusta ele, beleza? Então se você ver aqui, ó, ele vai estar muito assustado, eles vão tentar correr pra onde tá o gato, entendeu? Então se eu colocar o gato pra onde o gato vai, eles meio que fogem, beleza? Isso é muito estranho, porque olha lá, eles são tudo acorrentados, mas se eu jogar um Creeper pra cá, um gato pra cá, Olha lá, olha que da hora, vou colocar mais gato pra cá, aí ele meio que tenta desviar. Então vou colocar muito Creeper, muito Creeper pra virar uma bagunça aqui inteira, Pra todos os Creeper verem aqui ficar correndo dos gatos. Olha, é bonitinho eles ficarem correndo dos gatos, porque eles são muito fortes e eles têm medo de gato, é estranho. Vou abrir uma passagem aqui, vou abrir uma passagem aqui pra ver pra onde, se eles vão correr mesmo, né? Eles vão correr mesmo, velho, ó, vou tacar um monte de Creeper aqui. Eles vão simplesmente tentar fugir dos gatos, porque eles têm medo de gato, velho. Se você estiver jogando no Minecraft normal e você estoura um gato perto de vocês, os Creeper eles sempre correm. Olha que da hora, eles sempre correm porque eles têm medo de gato. Então vamos continuar indo pra mais mobs aqui, então se você não deixou o like agora, já deixa, beleza? Galera, virem aqui no Nether pra mostrar pra vocês que o maior medo desses bichos aqui, que são os Hoglins, na verdade são os Piglins, se não se me engano. Eles têm medo de fogo azul, qualquer tipo de fogo azul que eu colocar perto deles, eles vão tentar correr, então eu vou spawnar bastante deles aqui desse lado aqui, ó. Vou spawnar aqui desse lado aqui, bastante, tipo, vários. E aí, olha, eles são loucos porque eu já coloquei mais coisa aqui, então se eu colocar, tipo, aqui, ó. E todos que tá pra perto, então eu vou colocar aqui, ó. E olha lá, eles correram todos, todos correram, e eles são meio que vulgados, então... Ah, eu quero ver, eu vou colocar perto disso aqui. Aí ele correu, foi embora, e eles aqui também, eu vou tentar ver se eles correm. O bebezinho subiu em cima correndo. Caraca, eles são muito estranhos, porque eles têm medo desse negócio, e isso faz com que eles bugam demais. Então se eu colocar aqui mais, eles têm que correr, e isso correram todos correram de perto. Ninguém chega perto disso, e agora vamos pro próximo. Que galera, partindo pro próximo, eu vou falar aqui pra vocês sobre esse bichão gigante, que são os Hoglins, beleza? O Hoglins tem medo desses fungos azuis, sim, porque as que... Eu não sei porque, na verdade, eles têm medo desses fungos azuis, mas eu só consigo plantar eles aqui nessas terras aqui de normais. Então, eu vou tentar que spawnar um deles aqui perto de algum fungo azul, pra ver pra vocês que eles têm medo. Eles são meio bugados, porque o Nether é o novo update, então... Se você colocar um deles perto deles, dependendo da hora, eles vão ficar meio que lento, e eles vão correr dos fungos. Sim, ele é estranho, mas eles têm medo desse fungo azul, eu não sei porquê, mas isso acontece muito, beleza? Então, bora pro próximo, o que galera, vamos ver que ele tá até... Eita, correu, foi embora, e tá com muito medo dos fungos, eu não sei, eu não sei porquê, eu não sei, realmente eu não sei. Mas bora pro próximo, beleza? Que aqui é o Strider, cadê o Strider? Eu vou tentar pegar aqui, ó, Strider, né? Strider, que é o bicho do Nether, que é o novo, que no caso é um andarilho, beleza? Pra quem não sabe, ele morre se ele ficar fora da lava. Sim, ele fora da lava, ele morre. Então, eu vou tentar prendê-lo aqui, em algum lugar aqui. Opa, como é que eu vou prendê-lo aqui nesse buraco? Eu não sei, mas eu vou tentar prendê-lo aqui, só pra ver se ele vai meio que ficar sem a lava, vai ficar meio que maluco. Opa, ou ele mora fora da lava, então eu vou esperar ele aqui. Vamos ficar esperando um pouquinho, ele vai começar a tomar dano. Então, sim, eu não sei isso que eu posso fazer, porque, infelizmente, a gente tem que ver, assistir ele morrer. Exatamente isso. Mas, ele simplesmente gosta de andar em bandos também, e ele mora fora da lava. Ele morre fora da lava, ou ele também morre... Cara, na verdade, ele toma dano aqui fora da lava e dentro da água, porque ele é um mob da lava. Então, se você colocar ele dentro da água, com certeza ele vai morrer, porque ele é tipo fogo contra água, entendeu? Praticamente, ele é o adversário da água, digamos assim, beleza? Então, vamos assistir ele aqui, tomando dano, e ele faleceu, beleza? Então, vamos pro próximo. O que, galera, o próximo é o fish, na verdade, que é o peixe, né? Porque o peixe, como você sabe, quando ele ficar fora da água, infelizmente, ele acaba falecendo. Então, não tirem nenhum peixe fora da água, porque eles vão nadar, 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 tentar encontrar água, beleza? Eles vão acabar morrendo. Mesmo que a água esteja do lado deles aqui, que nem essa água está, eles vão acabar falecendo, Porque eles vão conseguir ficar muito tempo fora da água. Todos vão nadar aqui já, e morreram, infelizmente, beleza? Vamos pro próximo. E, galera, já entrei aqui no survival, e agora vai ser contra os fentos, beleza? Os fentos, pra quem não sabe, tem medo de gatos, pra quem não sabe. O gato é um dos mobs que mais assustam os outros mobs, isso é estranho. Isso é estranho demais, porque... Eu sei porque um gato assusta um creeper, ou assusta um fento, que nem esse aqui. Então, eu vou spawnar vários fentos, eles vão tentar me atacar. Também que eles vão tudo atrás de mim. Ai, meu Deus! São tudo atrás de mim, certo? Mas se eu spawnar um gato aqui, eles vão simplesmente fugir, e não vão me atacar mais. Olha que da hora. Meu Deus, você ataca gato, joga gato aqui, porque senão eles vão me atacar, e eles não podem, porque eu tô quase morrendo. Então, olha isso. Eles não chegam mais perto de mim, se eu tiver muito gato perto de mim. Então, seja amigo dos gatos, e simplesmente ande com eles, porque eles vão te proteger demais. Olha isso, só assim. Estão perto de mim, não tô me atacando, porque eu tenho muitos gatos perto. É estranho, não sei porquê, mas simplesmente eles não gostam de gatos. E eu gosto, eu gosto demais. Então, se eu atacar um gato aqui, eles vão simplesmente abrir caminho pra mim, e fazer com que... Ai, meu Deus, sai. Você tá abusado, hein? Não me ataca. Não sei de gato, que parte de mim, não me ataca. Eles não me atacam, caraca, isso é muito demais. Olha, tá do meu lado, ele não me ataca. Isso, ninguém ama o poder. E agora, bora pro próximo, galera. O que, galera, o próximo aqui são os pandos. Os pandos, eles odeiam tempestade. Então, se eu colocar aqui na tempestade, weather, thunder, eles vão ficar meio que chorando, né? Olha que triste, porque eles não gostam de tempestade. E aí, quando começar a trovejar, a cair raios do sol, a cair dos raios do céu, eles vão acabar ficando com medo. Eles vão tampar meio que o rostinho deles, assim. Vão chorar. Vão chorar, na verdade, sim. Os pandos não choram no Minecraft. Isso que é estranho, mas... E, galera, vamos pro nosso próximo e penúltimo, na verdade, porque eu já tô quase acabando. Então, bora aqui. O Enderman, se vocês... Eu acho que esse aqui é o único que vocês, com certeza, não sabem. Porque todo mundo sabe aqui. Então, se você colocar o Enderman aqui, eles não gostam de água. Então, vou colocar aqui weather, thunder. Vamos colocar aqui rain, né? Mesmo, pra você ser uma tempestade, pra você ser uma chuva. E pode ver que eles vão tomar dano, aliás. Muito dano. Olha, eles estão malucos. Olha lá, estão tomando dano. Aí, meu Deus. Eita, Enderman. Calma, velho, com calma. Meu Deus, tá. Aqui não chove nessa havana, então ele tá solado aqui, ó. Aqui não chove. Então, aqui chove. Então, eu posso ficar aqui na chuva, aqui, ó. E eles vão tomar muito dano da água. Eles ficam malucos, cara. Aí, aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Enfim, bora pro próximo aqui, que é a nossa última esperança. Porque, na verdade, são os bonecos de neve. O boneco de neve, ele não gosta de deserto, velho. Porque ele é de neve, então... Eu vou colocar aqui snow, né? Por causa da inglesa, desculpa. Então, snow. Aí, eu posso colocar aqui... Como que é a abóbora, velho? Agora, eu vou saber como que é a abóbora, é... Ui, meu Deus, e agora? Ah, é daqui. Eu vou pegar daqui a pumpkin, é a pumpkin. Então, eu vou fazer um buraco de neve aqui. Ele não vai durar muito tempo. Ele vai simplesmente morrer. Por causa que o sol é muito, muito forte pra ele. Então, eu posso fazer milhares de buracos de neve aqui. E eles vão morrer, sim. Porque eles não aguentam nada do sol. Então, é isso, galera. Praticamente, é isso esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe deixar de like, se inscrever no canal. Muito obrigado se você já fez tudo isso. Se você entendeu o que eu falei nesse vídeo aqui. E se você entendeu o que eu falei agora no final desse vídeo, também dá o likezão. Porque vai ajudar a gente de ir mais, ok? Então, gente, muito obrigado mesmo. Se você quiser a segunda parte, é só vocês comentarem demais. Eu vou sempre trazer pra cima da parte pra vocês, ok? É isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like e eu fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.